Todo mundo sabe que em fase de obra, seja construção ou reforma, vira e mexe sempre precisamos comprar algum material com gênero, mesmo que tenha algum engenheiro ou responsável pela obra. Quando não tem, aí a necessidade de ter um carro apropriado para o momento é ainda maior. Como o material básico geralmente é entregue pelas lojas, o mais comum é carregarmos coisas menores, mais leves, mas em grande quantidade para aproveitarmos a viagem. Um carro que tive e recomendo é a Doblô. Se for a de ventre ou uma outra completa, melhor ainda, pois continua sendo um carro confortável para a família e grande o suficiente para transportar muita coisa. Tem portas laterais corrediças e uma porta traseira bem grande, que permitem fácil acesso de objetos e pessoas. Eu até removi o banco traseiro e deixei a cadeirinha de trás para a minha filha. Nunca ando em mais de três pessoas no carro, então não teve problema. A vantagem em relação a uma picape é que é fechado, protege o material de chuva e fica tudo mais limpo. É um carro 1.8, forte e espaçoso. Forrei com material vinílico para proteger o carpete um pouquinho mais. E também o banco tinha capas. Carreguei de tudo ali, até entulho. Carreguei de tudo A gente tem carro que serve um carro. sair a mulher se exibir em cálcio para correr a chamar atenção e enfim o meu carro tem as suas utilidades também com o outro carro conseguir trabalhar usando o comandante aqui ó instalando o forro 5 metros do chão para alguns serviços porém não tem como fugir de uma picape mesmo que seja pequena principalmente para quem põe a mão na massa e tem pressa em resolver logo as coisas nem sempre as lojas têm condição de entregar prontamente o material para quem só tem tempo à noite ou as finais de semana tem as lojas como o herói merlin 6c telha norte de circo e etc mas nem sempre elas conseguem entregar também para material básico e pequenas mudanças uma picapinha vai muito bem esse vídeo aqui é um bom exemplo como ela caiu com uma luva na obra e aí Música 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 A Doblo quebra um galho para a mudança, mas o bom mesmo é uma van para transportar os itens maiores. Música 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 Música